O KF também é visão, viu vida? Se ligue, se ligue É o balancinho mais gostoso do Brasil Estourou, grelou, tamo junto, meu irmão Se bora joga, 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 e aí? Vai! Tchau! Lavei meu rosto nas águas sagradas da minha E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e nossa... Toma! Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijão nas coisas como é daquele jeitinho E tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra mim Eu só preciso disso aqui, ó, vem lá! Eu só preciso de dinheiro pra comprar o vé O leite das crianças e o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o vé E o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da minha E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós, que nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o vé O leite das crianças e o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar o vé E o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Muita fé Mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sentiu que sentiu minha falta, implora pela volta e mesmo assim toma Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugar Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto da ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai do sapato e não vai barulho Vê se não me espano o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto da ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai do sapato e não vai barulho Vê se não me espano o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem E diz eu ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta Implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na Aquela noite, vida, só que você sabe Vai ser assim, ó, vem Então sai do quarto da ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai do sapato e não vai barulho Vê se não me espano o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Joga, joga Sai do quarto da ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai do sapato e não vai barulho Vê se não me espano o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu meto bem Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo E vem amor Tu és meu paraíso Joga meu filho pra lá E eu parei de viver Não vivo sem você E fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim E chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo E vem amor Tu és meu paraíso Joga, 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 joga E eu parei de viver Não vivo sem você E fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você E fica comigo E fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você E fica comigo E fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu sei que tá no começo Se quer conduzir eu deixo E só me deixa viver Isso aqui De qualquer jeito Eu já te amo Só ficando namorando Deixa E sem comparação Você chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Eu vou escondir Pode deixar nosso caso sem nome Deixa a vida Se não durar Se não durar não tem problema Ai 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 Se não virar amor vira poema Ai 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 Com você namoro Você rouba a cena Qualquer beijo pouco Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai 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 Se tem sentimento Não faz diferença Joga! É que? É que? E sem comparação Você chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai 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 Se não virar amor vira poema Ai 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 Com você namoro Você rouba a cena Qualquer beijo pouco Tem gosto de cinema Mesmo sendo bobo Tá valendo a pena Ai 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 Se tem sentimento Não faz diferença Yeah Se tem sentimento Não faz diferença Ai ai Que beira Meu tecladista Bota o baixo pra swingar daquele jeito Assim ó Tá chegando Solta a guitarrinha do mal e vai meu filho Solta Joga E é o balancinho mais gostoso do Brasil Joga véi chama Meia Meia noite no meu quarto Ela vai Ela vai subir Esses dois E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Sem você Fico falando com as paredes Até eu anoitecer Menina Menina vendendo você Tem o jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei 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 E aí Meu parceiro Ed! É muito mais Vem Isso é tudo não me dá É ajeito de alimento E coro na qualidade Menina vendendo o mundo É pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só pra você Amanheceu E eu aqui sozinho Num bar, saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo que você Não está aqui Do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente Se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor E vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu E eu sozinho aqui num bar, saudade da morena Coração Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo Que você não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente Se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Vem, amor Eu pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Vem, amor E vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor E vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Mandar um forte abraço pro parceiro Meu da cena, tamo junto Mostra pelo paredinha Taca o paredão Vá que nem paredão Neves, atualizações Tamo junto Mas toma nós aí, nego Joga E não me entenda Por que não me faz E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Que um homem que te amava e te queria E me deixasse E diz Fala Tu, tu, por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um fardado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Do nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificada ainda Já não bastava do que o teu Adeus Se deixou Te peço Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu E não me entenda Todo esse veneno Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixasse E diz Fala Tu, tu, por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um fardado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava do que o teu Adeus Deixou Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um fardado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava do que o teu Adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Mandar um forte abraço Meu parceiro Carlos Teclas DRC Estúdio Empurrando qualidade Meu fio se embora E mais um comecinho de noite Eu me adaptando Essa nova rotina Eu já falei pro coração Mexi com isso não Esquece essa menina Você guia a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu Da mão caiu o copo E doeu E oh, se doeu Te encontrasse do nada Com a boca colada em outro cara E doeu E oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Esfacei Fingi Que tanto faz Chorei Mas não andei Pra trás Chorei Mas não andei E mais um comecinho de noite Eu me adaptando Essa nova rotina Eu já falei pro coração Mexi com isso não Esquece essa menina Você guia a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo E doeu E oh, se doeu E oh, se doeu Te encontrasse do nada Com a boca colada em outro cara E doeu E oh, se doeu A cada gole foi doendo mais Desfacei Fingi Que tanto faz Chorei Mas não andei Pra trás E a cada gole foi doendo mais Desfacei Fingi Que tanto faz Chorei Mas não andei Pra trás Pra trás Essa daqui É pro cara tomar Cachaça grande É música Cheia do canso Pra dois Vai Um litro cheio de cano E o coração chorando E é o Kaique No seu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor E tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega e cachaça e um ator no pé Que saudade louca desse teu amor E tá ruim E é Kaique Ferreira No historadinho do sucesso Já completou o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu corpo Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Que estão com pena de me ver Assim E aí Um litro cheio de cano E o coração chorando E é o Kaique No seu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor E tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e um ator no pé E que saudade louca desse teu amor E tá ruim E tá ruim E você tá fazendo falta E eu estou me acabando E os meus amigos que estão falando E os meus amigos estão falando E que saudade louca desse teu amor E que saudade louca desse teu amor E tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito, KF na cachaça e um andou no peito Que saudade louca desse teu amor, tá ruim E tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você chutou, jogou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você pode depois me assombra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Eu não sabia assim lado que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você chutou, jogou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde depois me assombra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Eu não sabia Joga lá em cima, joga, joga, quero ouvir, vai É verdade o que todos... Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E sofrendo É o balancinho mais gostoso do Brasil Vida, você pode até tentar me esquecer Mas o KF é inesquecível, velho Joga no balancinho, meu filho, chama Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mentir Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te lutar, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge para não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge para não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim E quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Oh, 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 oh Esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te lutar, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge para não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge para não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim E quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim E quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Se é sucesso, eu voto no repertório, velho É pra tomar cachaça Isso é o balanço mais gostoso do Brasil E com você tudo é precoce até a última dose Eu quero beber sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão E a cidade tá parada com o exe Marca a hora pra gente chegar Marca a hora pra gente chegar E de beijar a sua boca logo E você me facilita, né? E vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Oh, meu amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa-me trimbaçado Vai ser muito gostoso Oh, meu amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa-me trimbaçado Vai ser muito gostoso E você me facilita, né? E vem com esse vestidinho Só fala você, né? Fugir do câncer Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Oh, meu amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa-me trimbaçado Vai ser muito gostoso Oh, meu amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa-me trimbaçado Vai ser muito gostoso Pra que falar Se você não quer me ouvir Hoje e agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajudar E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos E a gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza E a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É a imensidão A imensidão Manda um forte abraço aqui pro restaurante Flor de Lice Melhor do Brasil O parceiro Livaldo Bola delegado Alô João Tamo junto Vestora Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É a imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É a imensidão A imensidão Sentimento Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor Hoje é sua e fim Hoje é sua e fim Família e amanhã Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O braço sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela começa, ela tem vida Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor Hoje é sua e fim Hoje é sua e fim Hoje é sua e fim Foi minha e fim Foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O braço sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Oh, 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 oh